E fala aí galera de Deus, hoje eu tô aqui porque eu estou jogando Robotics, porque eu fiz o pré-registro dele, então vamos lá, ele não lançou agora, lançou uns dias até, tá, então vamos lá. Ah, o robô tenta, agora, agora, ai, nossa, meu Deus, vamos instalar o braço, hum, qual será o braço, esse, ai, nossa, dá pra ver, esse, né, é, não dá, agora, nossa, a gente tem um sabre de lei, eu sou o seu pai, ensine eu com a arma, tá, assim, pá, ai, 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 toma, nossa, o jogo é legal, gente, vou deixar o link dele na descrição, Ah, então, o que a gente faz, o que eu faço, ah, tá, assim, E, ó, nossa, o nosso bichinho, gente, o nosso robôzinho aqui, Tá, nossa, coitado do nosso robô, tá, parecendo um lambo, então, Opa, 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 tá, tá, Eu, não, eu, não sei como eu vou fazer isso, é, vai ser assim, Tá, parecendo um paper mario, gente, não é uma fase, é um tutorial, mas eu nem consigo passar no paper mario de nintendo, minha, quatro, Tem um paper mario de nintendo, minha, quatro, eita, 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 e ai conseguimos gente então vamos botar aqui o nome gente eu já dei aqui o nome aqui e aí eu ganhei uma caixa o leite eu sempre que eu vou ganhar e pronto tá bom eu vou botar e a tomar essa blitz e o my god matamos gente e agora a segunda rodada Oh my god, gente Mas então galera, esse vídeo vai ficando por aí Espero que vocês tenham gostado Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho E tchau E eu tô acabando tão rápido porque está com pouca bateria O celular, então tchau